Por que que uma pessoa que quase não come gordura? Essa pessoa come muito pouco gordura. Eu já vi pessoas que a dieta é 0,5 gramas de gordura por quilo corporal. Se você soma isso pra uma pessoa de 70 quilos, ele ingere mais ou menos 35 gramas de gordura somente, que é bem pouco, é quase que nada essa coisa de gordura. Então por que que tem pessoas que comem muito pouca gordura e engorda? Tá obesa, tá fora do peso. Eu vou explicar pra você o mecanismo só pra você ter noção. Se você comer carboidrato e proteína, todos esses dois macronutrientes podem virar gordura no seu corpo. Ah, mas como assim? É só você pegar, por exemplo, uma pessoa ou os animais que só comem vegetais. Eles engordam do mesmo jeito. A vaca praticamente só come grama. E você pode ver que ela tem gordura. Tem bastante gordura. Aí em algumas partes da carne da vaca, tem muita gordura. Por que? É mais ou menos assim também pro corpo humano. Simplesmente porque o seu corpo, ele pega a glicose, a glicose, lembra? Ela vem dos carboidratos. Todo carboidrato, simples ou complexo, ele vai se tornar em glicose, tá? É claro, o leite tem uma parte de galactose e você tem, por exemplo, no açúcar, uma parte que é frutose. Mas na verdade, tudo vai culminar em glicose praticamente. Como é que funciona essa criação de um novo macronutriente a partir de outro? No caso, por exemplo, da glicose, nós temos algo chamado gliconeogênese, que você faz glicose a partir de um outro macronutriente. No caso da gordura, quando o seu corpo quebra a glicose, faz o metabolismo e você não precisa mais daquela glicose, ela vai ser armazenada em glicogênio. Só que o armazenamento de glicogênio é pequeno, somente 500 gramas, tá? Depois disso, ele vai armazenar na forma de triglicerídeos. O corpo tem a arte manha de fazer isso. É só você ver em qualquer livro aí de fisiologia médica que você vai, bioquímica, que você vai aprender o processo. Isso também acontece com a proteína. O aminoácido, ele pode ser quebrado. A parte amina você tira e aí ele vai se tornar também ou em glicose ou em gordura. Então isso é que explica as pessoas que comem quase nada de gordura engordarem. Elas engordam por causa desse processo. Tudo que excede o seu gasto, você vai armazenar em forma de triglicerídeos. E olha só, o corpo que é treinado a só queimar a glicose como fonte de energia, ela tem dificuldade de usar a gordura como combustível no corpo. Tanto é que um atleta, por exemplo, um atleta de corrida, que está acostumado a comer muita glicose, muito carboidrato para fazer as suas atividades, quando ele está numa corrida muito longa, mas daquelas maratonas bem longas mesmo, que o camarada ele consegue usar toda a glicose e todo o glicogênio disponível no corpo, porque não é muita coisa. Você tem somente 500 gramas de glicogênio no seu corpo. Quando o atleta usa isso tudo e acaba, bom, acabou o estoque de glicogênio e o estoque de glicose para disponibilizar energia para o atleta. Ele tem dificuldade de usar a gordura. O corpo não está treinado a queimar a gordura que ele acumulou. E aí ele começa a ter o quê? Ele começa a ter a fadiga muscular, começa a ter câimbra, produzir muito ácido lático, e essa pessoa, nesse momento, ela tem, digamos que, um déficit no seu rendimento como atleta. Agora, existem atletas que são treinados a queimar gordura. O corpo demora para adaptar a queimar gordura como forma principal de energia. Demora 4, 5 semanas para você fazer essa adaptação. E geralmente os atletas que usam a gordura, eles têm um rendimento muito melhor do que os atletas que só utilizam a glicose. Por isso que alguns atletas, eles já carregam barrinha de cereais, barrinhas de glicose para comer ao longo da maratona, para não dar esse problema que eu estou acabando de falar para você. Mas em síntese, o corpo que não sabe queimar gordura, ele tem problema de fazer a transição da glicose, queima de glicose, para queima de gordura. Muito interessante. Então você aprendeu que glicose vira gordura, proteína vira gordura. Tudo isso se você exceder os limites que a gente precisa. Se você quer ter um conhecimento expressivo, um conhecimento maciço sobre esses assuntos, eu te sugiro fazer um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. No curso de naturopatia, que tem uma duração de dois anos, você vai aprender terapias complementares alternativas, usando métodos naturais. E tudo isso que eu acabei de falar para você aqui, você aprende porque é necessário. Existem muitas pessoas que têm doenças crônicas. E o que eu acabei de ensinar para você aqui, pode explicar essas doenças crônicas que essas pessoas têm. Então se você quiser colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, essa é a sua oportunidade. Esse curso tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos, você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas às terapias complementares alternativas. O curso é online. Você vai usar o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador, e vai ter as suas aulas. As aulas são online. No momento que você está assistindo, é o momento que a aula está sendo transmitida. Isso é muito interessante para você interagir com o seu professor em tempo real, dentro do ambiente virtual da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Quer se tornar um terapeuta? Colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico? Essa é a sua oportunidade. No final desse curso, você pega um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Não perca tempo. Seja um profissional da área da saúde natural. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. E venha ter conhecimento sobre o seu corpo, sobre como funciona o seu corpo para você promover saúde.